A tabela periódica é uma ferramenta extremamente útil para os químicos e muito importante para as provas de vestibulares. Bora dar uma revisada então na tabela periódica. Esse aqui é o Dmitry Mendeleev, um químico russo que fez a primeira tabela periódica. Na tabela do Mendeleev, os elementos químicos apresentavam uma periodicidade das suas propriedades quando estes eram colocados numa ordem crescente das suas massas atômicas. Mas essa tabela periódica não é a tabela periódica atual, ela foi a primeira tabela periódica construída. Nós podemos falar que a tabela periódica atual, que nós utilizamos hoje, ela apresenta ou demonstra para a gente as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos quando nós temos então uma sequência de números atômicos. Tratando de uma outra maneira, para ficar mais fácil, a gente pode falar que os elementos químicos hoje, na tabela periódica atual, eles estão dispostos numa ordem crescente dos seus números atômicos. É muito importante saber separar o que era a tabela periódica do Mendeleev, que era uma ordem crescente das massas, apresentando então a sua periodicidade das propriedades físicas e químicas. E na tabela periódica atual, nós temos uma ordem crescente dos números atômicos, que vale lembrar que são os nossos prótons contidos nos núcleos, é o RG do elemento químico. Essa é a tabela periódica que nós temos atualmente, uma tabela periódica retirada do site da IUPAC. Como a gente consegue perceber aqui, ela é dividida em colunas, as nossas linhas, digamos aqui na vertical, e também as nossas linhas na horizontal. Essa é a primeira cara que nós observamos da tabela periódica. A gente pode observar aqui, então, que as linhas são chamadas de períodos, sendo que esses períodos estão intimamente relacionados com o número de camadas de uma determinada distribuição eletrônica. Nós vimos anteriormente a configuração eletrônica, e nós conseguimos relacionar agora o que era de configuração eletrônica com tabela periódica. Por exemplo, nós sabemos que nós temos um total de sete camadas eletrônicas. Então, são sete camadas ao total. Se nós contarmos aqui na tabela periódica, nós vamos ter período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, note o seguinte, se nós pegarmos, por exemplo, esse elemento que está aqui, o tecnécio, de número atômico 43, e a gente observa que ele está no quinto período, a gente nem precisa fazer a configuração eletrônica dele. Nós já podemos inferir que ele tem um total de cinco camadas de configuração eletrônica. Se nós pegarmos aqui o oxigênio, então, por exemplo, nós sabemos que ele está aqui no segundo período da tabela periódica. Sendo assim, ele apresenta um total de apenas duas camadas eletrônicas. É interessante notar que apenas o hélio e também o hidrogênio são os únicos dois elementos que encontram-se no primeiro período, e, consequentemente, são os únicos dois elementos que apresentam apenas uma camada de configuração eletrônica. Certo? Muito bem. Então, cuidado aí quando a gente for falar dos períodos, entender que os períodos estão relacionados com as suas camadas. Então, se eu fiz uma configuração eletrônica que tem sete camadas, eu sei que ele vai ter que ser colocado aqui o disposto no sétimo período, na sétima linha da tabela periódica. E vale lembrar que essa parte aqui, a gente vai comentar mais para frente, que está para fora da tabela periódica, continua sendo o sexto e o sétimo período. Eles estão saindo aqui dessa região. Tudo bem? Legal. Além disso, nós estamos olhando as nossas colunas, que são chamadas de grupos ou famílias. Atualmente, a tabela periódica prefere que a gente chame todo mundo de grupo. Então, nós vamos ter grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no décimo oitavo grupo. Antigamente, claro, nós falávamos das famílias e nós dávamos uma letra seguida de um número. Na verdade, era um número seguido de uma letra. Então, nós tínhamos a família 1A, família 2A, família 3B, 4B, 5B, 6B, nossa, esse era um B, B, 7B, 8B, que repetia três vezes. Então, era 8B, uma tríade, 8B, 8B, 1B, 2B, e aí voltava lá para 3A, 4A, 5A, 6A, opa, 6A, 7A e 8A. Belezinha? Então, é claro que, dependendo da prova, dependendo do vestibular, ainda é tratado com a terminação seguida da letra para ficar mais fácil a identificação. os vestibulares um pouco maiores, a FUVEST, a UNICAMP, a UNESP, hoje já nem trata com a numeração seguida da letra. Vai direto pelos grupos de 1 a 18. Beleza? Olhando um pouquinho mais para a tabela periódica, então, nós sabemos, e lembrando da configuração eletrônica, que nós temos ali quatro grandes blocos, um total de quatro blocos da tabela periódica. Então, o primeiro bloco está aqui, que são essas duas primeiras colunas, bloco S. Aí, nós temos o bloco P, aqui à direita, na tabela periódica, o bloco D, que fica aqui no centro, e aqueles dois períodos que saem aqui, o sexto e o sétimo período, formam o nosso quarto bloco, que é o bloco F. Então, são quatro grandes blocos de divisão da tabela periódica. Mas, Igor, já entendi que os períodos estão relacionados com o número de camadas. E esses blocos se relacionam a quê? Bom, esses blocos indicam o subnível mais energético que você tem de uma configuração eletrônica. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o sódio, que tem número atômico 11, fazendo a sua configuração, 1s², 2s², 2p⁶, 3s¹, nós sabemos que, por exemplo, esse elemento químico termina na sua configuração eletrônica de subnível mais energético, que também coincide, nesse caso, em particular, com a sua camada de valência, como sendo o subnível S. Está aqui, esse é o subnível mais energético. Ainda assim, ele tem de estar posicionado no bloco S da tabela periódica. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o oxigênio, que tem número atômico 8, fazendo a sua configuração, nós vamos ter 1s², 2s² e 2p⁴. Note que ele terminou a configuração eletrônica do subnível mais energético em P. Então, ele tem que estar localizado aqui no bloco P da tabela periódica. Beleza? Bom, uma outra coisa importante é que, nas famílias, como nós estávamos falando anteriormente, o que eles têm em comum é justamente a configuração eletrônica da camada de valência. Então, os elementos de uma mesma família vão configurar as camadas de valência também de uma mesma maneira. Beleza? Bom, o que mais? Além dos blocos da tabela periódica, a gente pode olhar para os elementos químicos dentro desses blocos. Então, a gente pode falar que os elementos são separados em representativos quando eles se encontram tanto no bloco S quanto no bloco P. Estar aqui no bloco S e no bloco P já é indicativo de que ele é um elemento representativo. E por que ele é tão importante assim? Os elementos representativos apresentam um número de elétrons da camada de valência exatamente igual ao número da família que ele se encontra. Então, se nós tivermos lá, nós vimos na configuração eletrônica do sódio que ele termina a sua configuração em 3S1. Então, o sódio tem configuração eletrônica de camada de valência, especificamente 3S1. Então, nós sabemos que ele está no bloco S por conta do seu subnível mais energético CS. E ele tem, então, se ele é S, ele é representativo. O número de elétrons da camada de valência, que é exatamente igual a 1, é igual ao número da sua família. Ele é da família 1A. Beleza? E, claro, se a gente contar o número de camadas, 3 camadas ao total, sabemos que ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Beleza? O que mais? Os elementos de transição são aqueles colocados aqui no bloco D e também no bloco F. E é claro que é importante notar que dentro dos metais de transição, dos elementos de transição, nós temos o bloco D, que são chamados de metais de transição externa, e o bloco F, que é chamado de metal de transição interna. Muitas vezes me perguntam, esses elementos aqui do bloco D e do bloco F, os metais de transição, são metais? Bom, se eles são chamados de metais de transição, porque muitas vezes a gente fala só de elementos de transição, mas saiba que eles são elementos metálicos. A gente comenta isso mais para frente. Além disso, dentro desses blocos, especificamente falando aqui do bloco F, nós temos as séries. Ele sai aqui, lembrando de novo, lá do sexto e do sétimo período, e nós vamos ter o seguinte. Nós temos no sexto período, que aqui está, os elementos, eles são chamados de série dos lantanídeos. E, dependendo do material, da prova, eles chamam de lantanóides também, porque o primeiro elemento aqui, do sexto período do bloco F, é o lantânio. E o sétimo período, que aqui está embaixo, o primeiro elemento aqui do sétimo período, é o nosso actínio. Então, ele é chamado de série. Todos os elementos aqui deste sétimo período, da sétima linha da tabela periódica, são chamados de série dos actinídeos, ou também chamados de actinóides. São nomenclaturas aí da tabela periódica, que é importante notar. Grande parte desses elementos aqui, do sexto e do sétimo período, são elementos radioativos. Eles são instáveis. O número de nêutrons aí é um pouco maior em relação ao número de prótons, e dá uma instabilidade nuclear. Acabam se decompondo, aí gerando partículas radioativas. Legal. Em relação aos elementos também, nós podemos separá-los em forma de metais. ametais, também chamados de não-metais, ou semimetais, também chamados de metalóides. Essa classificação em semimetais é uma classificação mais antiga. Muitas vezes, essa tabela aqui, ou as tabelas nem apresentam mais a classificação dos semimetais. Mas, dependendo da prova, então, vamos deixar aqui. Primeira coisa, 80%, ou mais da tabela periódica aqui, 75%, mais ou menos, são só de metais. É claro, deixa eu desconsiderar aqui. Opa, quase, como tinha um agafe, hein? Esse primeiro cara aqui é o hidrogênio. Então, nós sabemos que o hidrogênio aqui é um ametal. Tudo bem? Então, toda essa parte aqui de baixo, para essa região aqui, toda essa parte aqui, e também essa região aqui de baixo, são de metais. Então, todo mundo aqui é metal. Beleza? Essa parte aqui do meio, então, essa escadinha, vou até trocar de cor aqui, pegar uma outra cor. Essa região aqui, nós temos, pintado em verde, os semimetais. Então, essa escadinha é dos nossos semimetais, ou também chamados de metalóides. Então, boro, silício germânio, acerantimônio, telúrio e polônio. E temos aqui essa outra região, são aí dos nossos não-metais, ou ametais. Eu separei aqui logo ao lado, porque esses elementos químicos aqui, eles são os nossos gases nobres, também chamados de gases inertes, gases raros. Belezinha? Bom, são elementos que já se encontram no seu estado gasoso. Gases nobres são todos gases aqui. Então, na tabela periódica, nós temos essa divisão. É claro, eu vou pegar aqui o hidrogênio, colocar até da mesma cor azul, ele é a metal. Todo mundo em vermelho aqui é metal, certo? Não esqueça do bloco F, que também aqui é metal. Tem essa escadinha, a classificação mais antiga dos semi-metais, ou metalóides, que são elementos químicos que apresentam características físicas de metais, né? Mas quimicamente, muitas vezes, reagem como sendo um ametal. Então, por isso que ele fica como sendo um semi-metal, metalóide, que se assemelha ao metal, mas não é necessariamente, ou não apresenta todas as características dos metais, né? Os nossos ametais e os gases nobres. Muito bem. Legal. Falando dos metais, como é uma grande parte da tabela periódica só de metal, a gente precisa saber algumas características. Por exemplo, são sólidos sob condições ambientes. Com exceção, evidentemente, do mercúrio, que ele é líquido. O mercúrio é um metal líquidozão sob condições ambientes. Geralmente, tem uma cor cinza metálico. Aqui, a gente está vendo que são dois metais, mas que não apresentam a coloração cinza. Então, cuidado lá e atenção. Nós temos aqui o cobre, que é laranja, certo? Avermelhado. E aqui nós temos o ouro. Tirei uma foto de uma das barras de ouro que eu tenho aqui. São os fios de cobre daqui de casa. E aqui, uma barra de ouro que eu tenho guardado. Então, esses dois, os únicos dois metais apresentam coloração. O cobre, que a gente pode falar que é laranja, certo? E o ouro, que é, nesse caso ali, dourado. Beleza? Os outros, todos os metais, tem uma coloração cinza e com caráter de brilho metálico, né? São ótimos condutores, tanto de calor, quanto de eletricidade. Conduzem muito bem. É por isso que a gente faz fios, né? Condutores. E quanto maior a nobreza do metal, melhor a condutividade elétrica e de calor desses nossos metais. Fazemos utensílios domésticos, né? As nossas panelas, geralmente, são feitas de alumínio metálico e tudo mais. O que mais? São ductes e maleáveis. Eles podem formar fios e podem também formar folhas por conta dessa característica. Como modelo de ligação química, né? Dos metais. Mais pra frente, a gente comenta que são os modelos de elétron. Pela pancada que você pode dar aí nos átomos, né? Você tem a capacidade de mover esses átomos na sua estrutura, por isso que, então, eles formam fios facilmente, formam folhas. Eles são ductes e são maleáveis, né? Alguns desses metais, por terem um potencial de redução muito pequeno, um alto potencial de oxidação, eles conseguem formar, né? Dar reação com ácidos que formam, então, como consequência, sais e gás hidrogênio. Lembrando que o gás hidrogênio é um gás combustível, né? E, geralmente, os metais, eles não se encontram na forma pura, tirando os metais nobres, né? A maioria dos outros metais encontram-se combinados com outros elementos químicos, geralmente formando óxidos ou, então, sulfetos. E, assim, carecendo de processos de purificação. Beleza? Legal. Uma questãozinha da FUVEST para a gente aí dar uma olhadinha. Ele fala para a gente observar a posição do elemento químico ródio na tabela periódica. Então, está aqui o ródio nessa região aqui. Muito bem. Está lá o ródio destacadão. Perceba que o ródio, ele se encontra no bloco D da tabela periódica, certo? Sendo assim, ele é um metal, só que é um metal de transição interna ou externa? Ele aqui é um metal de transição externa. Essa é uma questão de 2014. Então, ele mostra a tabela periódica aqui que não está completa. Toda essa região aqui que estou colocando em vermelho hoje já está completa. Então, desses elementos são chamados de X. É interessante que ele dá esse nome de X. Super Heavy Elements. Então, você tem elementos super pesados que não são encontrados, evidentemente, de maneira natural. Eles são fabricados, digamos assim, sintetizados em laboratório. Bom, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta a respeito do ródio. Ele fala que possui uma massa atômica menor do que a do cobalto. Bom, perceba que o cobalto está logo no período acima. Ele está no quarto período, o cobalto, e o ródio está no quinto período. Se o ródio está logo abaixo, isso significa dizer que, sabendo que a tabela periódica atual encontra-se em ordem crescente de números atômicos, se o ródio tem número atômico maior, consequentemente, ele também vai ter uma massa maior. Lembrando que a massa ou o número de massa é o somatório do número de prótons mais nêutrons. Então, se o ródio está abaixo, no período abaixo, é porque ele tem um número atômico superior em relação ao cobalto e, consequentemente, tem um número de massa maior e a sua massa atômica, que é a média ponderada, ela é também superior em relação ao cobalto. No item B, então, falso, ele fala que apresenta reatividade semelhante a do estrôncio, característica do quinto período. A reatividade química não é dada pelo período, e sim pelas famílias. Quem está numa mesma família possui tanto a mesma configuração eletrônica de camada de valência como também a mesma reatividade. Ele se comporta quimicamente e algumas propriedades físicas também de maneira semelhante. E a propriedade de reatividade, aqui, como ele cita para a gente, não é característica de período, e sim é característica de família. Está certo? Então, falso. Ele fala no item C que é um elemento não metálico. Opa, mas nós sabemos que toda essa parte, tirando o hidrogênio, tirando aquela parte lá, boro, silício, germânio, aceno, antimônio, telúrio e polônio, eles são metais, nós temos os semimetais e lá do outro lado os ametais. O ródio está aqui como sendo um metal, metal aí do bloco D. Então, falso o item C porque ele fala que é um não metal. No item D, ele fala que é uma substância gasosa a temperatura ambiente. NU, né? Os gases, eles estão aqui no bloco P, em geral, que são os nossos ametais e também os gases nobres. Então, está aí, está falso o nosso item D. E ficamos mesmo com, então, a alternativa letra E, onde ele fala que é uma substância boa condutora de eletricidade como é característica de todos os nossos bons metais. Beleza? Então, está aí. Bom, essa primeira parte é só para a gente dar uma olhadinha na tabela periódica. Na próxima parte, a gente vê como a gente pode associar a configuração eletrônica e tabela periódica para a localização e posicionamento dos elementos na tabela. Beleza? Eu te aguardo. Até lá.